Oi e fala galera do canal se você ainda não é inscrito já escreve aí beleza então aqui com mais um vídeo de simplesmente aqui um jogo top aqui que vocês sabem que é o gi league liga de ginásio no canal e hoje eu vou estar trazendo aqui gente eu recomendo vocês fazerem isso rapidamente fazer muita competição em qualquer área em qualquer academia que você esteja tipo academia de ginásio e nas de praia de ginásio subterrâneo o ginásio ginásio de ginásio cibernético qualquer ginásio que vocês têm para vocês formar rápido com este 3x aqui aqui ó tá vendo agora vocês têm aqui 3x aí nesse evento atualização 10 atualização 10 gente que aqui tem um evento que no caso foi adicionado novos códigos verificados corte para mais informação foi adicionado também o 3x gente esse 3x aqui é adicionar três músculos estamina balanças é o três vezes mais de estamina para vocês formar muito rápido então eu recomendo a vocês primeiro fazer a competição qualquer competição que vocês podem aí que você pode ganhar muito mais muito boost com esses boost você vai ativar os boost se não comprar mas eu acho recomendo vocês fazer para vocês ganhar dinheiro e vocês comprar os boost e vocês ganhar os boost ó aqui na aura eu consegui essa hora aqui ó tá vendo essa hora aqui ó a gente vou voltar aqui ó a aura fantasma você consegue através do giro fortune desse giro aí aí você conseguiu tudo isso tudo todos esses boost aí desculpa aí galera que eu tô com meio doente aí mas vocês conseguiu todos esses boost você vai ativar os boost e vai fazer o que você faz então no caso meu estado está aqui resistência sempre cento ombros é 5,52 cotilhão baú 3,7 então eu vou fazendo aqui e aí tipo voltar e faço voltar e consigo muita competição se tiver gente eu faço se não tiver eu não faço entendeu então isso é muito simples eu fazer nas competições eu vou ganhar bucha e claro se eu ficar em primeiro você ficar em segundo eu vou ganhar só dinheiro e agora com esse evento aí de dinheiro com essa é essa aula de fantasma isso ajuda demais aí para mim está fazendo aí beleza eu tô com o monarca absoluto e aí gente como eu disse vocês fazendo com todos os pontos fica sempre mais fácil você clica coloca o autoclick com 33 x aí ó ó ó conta mais rápido eu vou ganhar pernas e abs rapidamente e aí esse vermelho vai encher o vermelho vai encher claro com com os boost ó vou ativar um boost aqui pronto número 2 para aí 8 número 2 ok pronto ele dá mais ó a regeneração de estamina é velocidade treinamento sempre se 10 por cento tá vendo e só que é só dois minutos então aumenta a velocidade de estamina quer dizer a velocidade treinamento e a velocidade de estamina isso é gradativamente ajuda demais com os buchas ajuda porque claro você sabe que eu não tenho alguém perto do jogo então é muitas dicas importantes para vocês forma rápido com os códigos você ganha boost você ganha muitos boost aí ativo muitas coisas mas farm em antes de até domingo porque até domingo vai ter esse esse é esse até sábado né esse três dias então beleza gente sem mais relações sem mais delonga passar todos os códigos para você vou falar para que serve para que não serve os códigos que estão ativo para vocês aqui do simplesmente de ligue liga do ginásio no canal o link do jogo vai ficar na descrição do vídeo como eu faço em todos os jogos e é isso partiu códigos partiu porque código é bom demais beleza vamos trazer os códigos aí para vocês pode se você clica de pra depois de ginásio vai em fazer os códigos a level é desbloquear grátis 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 comprar salt é que você pode estar conseguindo pegar ó e como eu tô aqui ó eu peguei agora é de medicação porção de estamina essa porção de estamina tem um três e aí vou passando mas é muito difícil você tem que tá conseguindo fazer essas missões colocou corte e tá meu deus para aí para aí para aí marcos do mundo que é isso que bugado esse é esse é mini rácio mini rácio você vai ganhar dois tonic fruit mini rácio letra m maiúscula e n e mini rácios rácios dois tonic fruit vamos lá mais um código mais um código top para vocês coloca aí o código prisão bold mais dois tonic fruit dois tonic fruit mais um código top para usar vocês vão lá gente para quem não usou é bom demais usar aí mais um código top top zera coloca o código bato e possui um bato e possui um qual é up você vai ganhar power ups beleza a mais um código aí summer vibes summer vibes mais um código para vocês mas power porções são vários códigos aí que vocês vão ganhar muitos mas muito muito se eu usar esse buch aqui para ver o que é que ganha esse buch aqui ó é você ganha regeneração de estamina no caso esse código essa busca aí para mim não não por certo que eu eu sempre falo gente está menina porque porque está minha é isso aqui ó está menino isso ajuda demais porque vocês simplesmente só deixa no autoclique raid food você vai ganhar duas xícaras duas chácaras rácio então rádio fui de tudo maiúsculo beleza vamos colocar mais um código divine músculos divine músculos divine músculo 2 tonic fruit fruit pirata fruit pirata mais um código aí para vocês mais um código aí colocou o código vou ficar aqui só olhando para ver se alguém entra se alguém traiu o fruits fruit pirati aí você vai ganhar um divine músculo e vamos lá pirati bug fixe então coloca aí pirati bug fixe tá vendo que lá você ganha às vezes você ganha uma coisa muito um divine um divine aí você pode ganhar também pirati bug fixe coloca aí o código aí o pd2 mais um código que está funcionando perfeitamente pirati bug fixe e o pd2 e o pd650k likes 650k likes mais um código para vocês 650k likes coloca o código aí 150 m visites vamos colocar os código aqui rapidão né gente 150 m visites coloca o código 1 m members são muito código funcionando 1 e 5 1 m members é 2.5 m fêmeas você pode ganhar aulas também aí aulas de giro de aulas aqui ó tipo você pode ganhar é também aqui ó slot 2 é espaço você tem que ganhar o espaço aqui é também a geração de estamina aqui eu voltar tá vendo a velocidade também mais 10 por cento mas tem aqui é 3x você pode estar ganhando ó tá vendo essa aqui regeneração de estamina não serve mais bomba 20 por cento e aqui mas na relação mais 30 por cento essa aqui é melhor é essa que é a melhor mas tem sem dona que tipo você pode estar conseguindo essas essas aqui tá vendo então logicamente eu vou colocar o do bom né que eu preciso trocar para cima então ó normal raridade e a troca para cima é trade up personalizar tá vendo que você pode explicar aplicar ok e você precisa continuar no tutorial aqui você pode fazer muitas coisas que vocês devem personalizar poses tipo as pôs só tenho essa a duque vou colocar duque né a 2 você pode colocar essa ea 3 colocar essa beleza e aí e sempre a primeira adulto e aqui é o senhor que vocês podem conseguir como um épico raro e aí como eu disse para você gente é só ficar absolutamente forte vamos colocar mais código né é foi longe ligue rb lx folos de liga rb lx coloca mais um código código que estão funcionando perfeitamente a menor eu sempre clico aqui para saber se os cortes estão funcionando a celular tá vendo de flash o código aí para vocês 150k likes 150k likes também está funcionando 100k atives também está funcionando beleza 100k ative 100k ative 20m visits 20m visits esses os códigos todos funcionando perfeitamente o adicionar e compartilha se inscreva no canal ative o sininho gente vamos chegar 80k rapidão 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 mesmo e é isso deixa o like compartilha inscreva no canal ativo sininho e valeu e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri